Olá! Em 1880, o Barão de Jaceguai se encontrava no Japão e deu início a negociações com o Império Japonês para trazer agricultores para o Brasil. Isso culminou num sucesso. Isso fazia parte também de uma grande estratégia de Dom Pedro II, da qual participava ativamente a Princesa Isabel, para trazer agricultores sem terra, trabalhadores sem trabalho, das monarquias lá da Europa. Acordos foram celebrados com as monarquias de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Rússia. O plano tinha dois objetivos. Por um lado, fortalecer o movimento abolicionista com a chegada dessa mão de obra livre. Em segundo lugar, construir no Brasil uma outra agricultura de base familiar, muito diferente daquela agricultura de grandes extensões de lavouras de café, de cana-de-açúcar e de pecuária. E deu certo! Esses imigrantes transformaram a agricultura, criaram outra agricultura no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, também no Espírito Santo. Mais ainda, essa agricultura moderna continuou. Esse pioneirismo, os netos, bisnetos, levaram para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste, para o Mato Piba. Hoje, a agricultura brasileira, o agromoderno, o agronegócio, deve muito a esses produtores e a todas essas gerações. Por outro lado, no 13 de maio de 1888, a princesa proclamou a eliminação, o fim da escravatura no Brasil. Ela fez isso 25 anos depois dos Estados Unidos terem abolido a escravidão, ou seja, sem guerra civil, sem sangue. Mas fez isso 100 anos antes da Mauritânia, por exemplo, na África, abolir a escravatura. Ainda hoje, tem gente que quer rasgar e tirar das páginas da história a princesa Isabel e todo o movimento abolicionista. Não se comenta mais, não se ensina mais, a mídia praticamente não comenta nada sobre essa data, o 13 de maio. Mas não pode desaparecer. Na ocasião, o barão de Cotegipe, que era um escravo carata, disse à princesa Isabel, A senhora redimiu uma raça, mas perdeu o trono, ao proclamar a abolição da escravatura. E a princesa respondeu, e todos ouviram, se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria pela abolição da escravatura no Brasil. Isso não será jamais esquecido. E quem ama a agricultura e conhece a agricultura, deve saber o quanto isso é devido à princesa Isabel. E quem ama a agricultura e conhece a agricultura, deve saber o quanto isso é devido à princesa Isabel.